E agora no iAmigos Esportes, vamos ver Copa Libertadores da América 2017. Resultados completos da quarta rodada do Grupo 3. O Melgar já havia perdido em casa para o Independiente Medellín por 2x1 e ontem na Argentina, no Monumental de Núñez, River Plate e Emelec empataram em 1x1. A classificação do Grupo 3, o líder é o River Plate com 10 pontos, já classificado para a próxima fase. Segundo vem o Independiente Medellín com 6, terceiro o Emelec do Equador com 4, em quarto o Melgar do Peru com apenas 3 pontos. A quinta rodada do Grupo 3 acontece já na próxima terça-feira, 16 de maio, às 9h15 da noite na Colômbia. Tem Independiente Medellín e Emelec do Equador. E na quinta-feira, 18 de maio, às 7h da noite no Peru, o Melgar recebe o River Plate.